Na época da eleição do Clinton, tem até um documentário que fala da questão que ele procurou rádios e tal, e tem uma pergunta sua para o Clinton, perguntando para ele se ele realmente não se sentia tão bem tratado pela imprensa americana, como ele acha que ele deveria ser, e ele te dá uma resposta muito inteligente, inclusive. Você acha que o jornalismo interfere de alguma forma nas eleições presidenciais? Eu te falo por causa daqui do Brasil, tem muita reclamação da última, e lá na época do Clinton teve, você viveu isso. Você acha que o jornalismo exerce esse tipo de papel às vezes nessas eleições e na forma como ela pesa de um lado para o outro? Nunca igual, na época do Clinton era bem diferente, ele sofreu lá uma crítica da imprensa, mas você vê que ele foi empichado, ganhou, não foi condenado e ganhou a eleição. Hoje o veneno é muito maior. Hoje a imprensa, tanto os candidatos envenenam a imprensa como são envenenados. É dos dois lados. Mas eu acho que a iniciativa de envenenar partiu, tudo isso começa com o Trump, essa violência contra jornalista, contra chinês, todo esse movimento de maga, os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, é o mais importante do mundo, o oeste do mundo que se dane, nós temos que cuidar daqui. E isso tudo começa, esse ódio, depois que o negócio era incentivar brancos, porque os negros e os latinos iam ser maioria da população e já são. Então, esse ódio racial, esse ódio aos liberais, começa com isso. Não havia, o Trump mudou esse país de uma maneira sem precedentes. E acaba que a gente reflete isso aqui no Brasil. E veio bater aqui, foi bater na Hungria, foi bater na Rússia. Você tem esses populistas que são muito parecidos, contra a guerra, não só nas fobias, nas discriminações, mas também nas ambições de fechar o judiciário, de assumir controle. O autoritarismo. É. Tudo. O autoritarismo. O autoritarismo. Legenda Adriana Zanotto